Jalequiz de eletrocardiograma, vamos às novas questões. Paciente de 17 anos encaminhado para consulta devido a eletrocardiograma alterado, feito para risco cirúrgico. Qual o achado eletrocardiográfico? Pré-excitação ventricular, ritmo idioventricular acelerado, ectopia ventricular isolada, bloqueio de ramo intermitente ou nenhuma das anteriores. O eletroapresentado é esse aqui ao lado, e a gente pode perceber dois momentos desse eletrocardiograma. O momento inicial dos quatro primeiros batimentos e o momento final dos cinco batimentos que vem depois. Vamos olhar esse elétrico com mais calma, mais de perto. Repare o seguinte, durante os primeiros quatro batimentos, eu não estou tendo uma P antecedendo o complexo QRS. Então eu não posso dizer que isso seja um ritmo sinusal. Os outros batimentos todos são antecedidos de P, positivo em D1, positivo em D2. Então, do quarto batimento, do quinto batimento, na verdade, em diante, eu estou diante de um ritmo sinusal. Então que ritmo é esse inicial do complexo QRS? Que ritmo é esse inicial do eletro? Um ritmo onde não tem onda P antecedendo. Eu não tenho onda P antecedendo, mas eu vejo onda P. Se eu olhar com cuidado, repara que onde estão essas setas é onde está a minha onda P. Aqui no ritmo sinusal, mas no início, repara que a onda P vem depois do QRS, vem dentro do QRS, e depois ela sai do QRS e assume o ritmo sinusal. Então que ritmo é esse? O que é isso? Bom, o arco reflexo de várias pessoas faz querer dizer que isso é um BAVT. Mas, pessoal, BAVT é quando eu tenho um átrio tentando chegar ao ventrículo e impedido por um bloqueio. Eu tenho uma frequência atrial maior que uma frequência ventricular. É um batimento, em geral, sinusal tentando descer para o ventrículo. Não é isso que está acontecendo. Aqui eu não estou tendo batimento sinusal conduzindo ao ventrículo. Esse ventrículo está sendo gerado por um batimento já de QRS alargado. Um ritmo que poderia ser um escape. Só que o escape seria com uma frequência baixa. Reparem vocês que a frequência da estimulação ventricular do QRS é uma frequência em torno de 75, 80 batimentos por minuto. Então não é um ritmo de escape. Que ritmo, então, é esse? Se essa frequência cardíaca tivesse 100 batimentos por minuto, eu acho que você não ia ter muita dificuldade, ao ver uma dissociação AV, chamar isso de um ataque cardíaco ventricular. Na ataque cardíaco ventricular, eu tenho um foco ventricular gerando uma despolarização. Despolarização é essa que atinge o miocárdio, miócito a miócito e faz um QRS alargado. Mas isso é uma frequência maior que 100. A frequência aqui é menor. Seria um escape, então? Como eu te falei, não pode ser escape. Escape é uma frequência baixa. O que está acontecendo aqui é um ritmo ventricular que está usurpando, ou seja, está sendo mais rápido que o ritmo sinusal, por isso ele que está comandando. Que ritmo é esse? Esse é o chamado riva, ritmo idioventricular acelerado. A frequência cardíaca é menor que 100, porém é maior que a frequência esperada por um escape. Então isso aqui é um ritmo imposto, não é um ritmo de escape. Não falhou o sinusal e entrou esse batimento. Na verdade, esse batimento inibiu o ritmo sinusal. Esse tipo de ritmo é comum em terapias de reperfusão, após o infarto com supra, por exemplo. Você tromboliza o paciente ou angioplasta ele. Aquela alteração local faz com que exista um ritmo automático local. Nesse caso aqui de um paciente de 17 anos, é uma forma que a gente chama de idiopática. Eu tenho células automáticas que fazem essa despolarização ventricular. E por que a frequência não é maior que 100? Porque o ritmo do disparo automático daquelas células é uma frequência mais baixa, uma frequência de 70, 80. Então eu estou diante de um ritmo ventricular, mas não rápido o suficiente para eu chamar de taquicardia ventricular. Então nas nossas opções aqui, qual vai ser a resposta certa? A pré-excitação ventricular talvez seja a grande pegadinha. Você está vendo um QRS alargado, em alguns momentos que a onda P parece estar dentro do QRS, ou vindo um pouco antes dele, mas essa P está dissociada desse complexo QRS. A resposta aqui vai ser ritmo idioventricular acelerado, letra B. Um eletro bem difícil, uma questão bem difícil para você. Ok? Novo eletrocardiograma. Paciente jovem com coração estruturalmente normal, qual o diagnóstico eletrocardiográfico? Pré-excitação? Fibrilação atrial? Tacardia ventricular não sustentada? Torçada EPAM? Interferência. Pessoal, o que a gente está vendo aqui nesse eletro de 12 derivações com D2 longo lá embaixo? Eu estou vendo paroxismos, ou seja, início e términos súbitos de uma taquicardia de 4 batimentos. 3 ou mais batimentos acelerados eu já chamo de taquicardia. Se essa taquicardia dura mais do que 30 segundos, eu chamo de sustentada. Se ela dura menos de 30 segundos, eu chamo de não sustentada. Então eu estou diante de paroxismos de taquicardia não sustentada. Mas que taquicardia é essa? É uma pré-excitação? Uma taquicardia pré-excitada? É uma taquicardia tipo fibrilação atrial? É uma TV mesmo? É uma taquicardia tipo torçades? Torçades eu já começo a descartar aqui, porque torçades é uma taquicardia ventricular polimórfica. O QRS tinha que variar. E eu vejo que batimento a batimento, o QRS aqui é muito igualzinho. Interferência eu também descarto, porque eu não estou vendo interferência. Eu estou vendo paroxismo de uma arritmia. Fibrilação atrial. Fibrilação atrial, na imensa maioria das vezes, é um ritmo taquicárdico irregular. Quando ele está regular, em geral, a frequência é baixa. Ou é muito alta a frequência que eu não consigo perceber, às vezes, a irregularidade. Se você olhar com o olhar apurado, talvez essa taquicardia seja um pouquinho irregular. Mas repara que é uma irregularidade bem no início. E ela vai se repetindo várias e várias e várias vezes iguais. Essa não é uma taquicardia irregular. Então eu também descartaria a fibulação atrial. Pré-excitação ventricular. Eu teria que ter uma P sinusal com PR curto e onda delta. Ah não, mas isso pode ser uma taquicardia antidrômica. É um diagnóstico diferencial importante num paciente com coração estruturalmente normal. Sim, mas esse tipo de arritmia gera morfologias um pouquinho diferentes dessa desse paciente aqui. Então, na verdade, quando a gente se depara com uma taquicardia de QRS alargado, a grande pergunta que vem na nossa cabeça é se eu estou diante de uma taquicardia ventricular de fato ou de uma taquicardia supraventricular com condução aberrante. Na taquicardia supraventricular com condução aberrante, eu pensaria em bloqueio de ramo, em pré-estação, em taquicardia em aberrância de condução, literalmente. A frequência cardíaca aumentou e o QRS alargou porque o grupo de células ainda estava em período refratário. E para esse diagnóstico diferencial, o critério mais utilizado pela gente é o critério dos irmãos Brugada, onde uma sequência de perguntas nos faz pensar em taquicardia ventricular ou em taquicardia supraventricular com condução aberrante. Então, reparem vocês. A primeira pergunta, a ausência de RS nas precordiais. Quando eu começo a olhar aqui V1 e V2, em V2 eu vejo que existe um RS. Do início do QRS à fase negativa, olha, eu tenho início positivo e depois uma negatividade. Eu tenho um RS. Então, a primeira resposta é não. Quando eu falo a primeira resposta não, eu tenho que partir para a segunda pergunta, na verdade. Na segunda pergunta, eu vou medir do início do QRS, do início da onda R ao nadir da onda S. Então, da parte inicial do QRS positivo até o pico da onda negativa. E quando eu faço essa medição, reparem vocês, o QRS começa um pouquinho antes dessa linha aqui do quadradinho, um pouquinho antes, talvez 10, 20 milissegundos antes. E ela termina um pouco depois dessa outra linha aqui. Esses dois quadradinhos somam 80 milissegundos. Um pouquinho do quadradinho anterior com mais um pouquinho do segundo quadradinho, isso dá 110, 120 milissegundos de duração. Então, isso é mais do que 100 milissegundos em pelo menos uma precordial. Então, o diagnóstico aqui, pessoal, é uma taquicardia de QRS alargado com RS maior que 100. Então, eu estou diante de uma taquicardia ventricular. Juntando as minhas opções aqui, eu estou diante de uma arritmia não sustentada do tipo taquicardia ventricular. Então, o diagnóstico aqui é uma taquicardia ventricular não sustentada. Esse fenômeno de entrar e sair de taquicardia, entrar e sair quase que incessante, a gente chama de fenômeno de galavardã. É uma descrição típica da taquicardia ventricular, tipo galavardã. Esse entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair, isso pode estar associado a risco de taquicardia de miopatia e vários outros problemas ao paciente. Mas, para o nosso eletro aqui, o diagnóstico de taquicardia ventricular não sustentada. Ok? Diagnóstico também difícil. Eletro, bem difícil. Outro eletro. Qual o melhor diagnóstico eletrocardiográfico para esse eletrocardiograma? Reparem vocês. Eu estou diante de um eletro, de um QRS alargado. QRS alargado em ritmo sinusal, duas coisas têm que vir à minha cabeça. A principal delas, bloqueio de ramo, quando eu estou diante de um QRS alargado. A segunda, eu posso estar diante de um distúrbio eletrolítico. Que tipo de QRS alargado eu tenho? Um QRS alargado com V1 negativo e um V6 positivo. Reparem, então, que é um QRS alargado tipo bloqueio de ramo esquerdo. Por que bloqueio de ramo esquerdo? V1 negativo, V6 positivo. Então, esse é o típico padrão de bloqueio de ramo esquerdo. Beleza. Só que chama mais atenção algumas coisas no eletro. Chama atenção supra do segmento ST. Supra em V2, V3, V4. Isso pode acontecer no BRE. Não costuma subir mais do que 5 milímetros, mas pode acontecer. O que não pode acontecer no bloqueio de ramo esquerdo é supra em V5, V6, D1 e AVL. Isso, inclusive, é previsto como critério para diagnóstico de infarto com supra em pacientes com bloqueio de ramo esquerdo. São os critérios de esgarbosa. São três esses critérios, dos quais os dois primeiros têm poder sozinho para fazer o diagnóstico de infarto com supra em pacientes com BRE. E o terceiro é um coadjuvante. Sozinho ele não é capaz de dar esse diagnóstico, mas ele pode ajudar bastante. Qual é o primeiro critério e o mais importante? Se eu tiver um supra de ST maior que 1 milímetro em V5, V6, D1 e AVL, isso é típico do infarto com supra em vigência de bloqueio de ramo esquerdo, como eu tenho aqui. Então isso por si só já definiria para a gente o infarto com supra em presença de BRE. Outro critério de esgarbosa que é importante. Infra de ST em V1, V2 e V3 de pelo menos 1 milímetro. Não tem nesse eletro aqui, mas é um critério que também isolado pode dar o diagnóstico para a gente de infarto com supra em vigência de BRE. E o terceiro critério? Um supra maior que 5 milímetros nas derivações V2 a V4. Então se eu tiver V2 a V4 com mais do que 5 milímetros, isso também é um critério positivo para os garbosa, coisa que aqui também bate um pouquinho na trave. Mas como eu te falei, por si só, ter supra em V5, V6, D1 e AVL em vigência de BRE, isso já é critério para infarto em vigência de BRE. Então apesar de eu ter a opção aqui de bloqueio de ramo esquerdo, a melhor resposta entre bloqueio de ramo esquerdo e infarto com supra são as duas coisas juntas. Bloqueio de ramo esquerdo e infarto com supra de parede com supra de ST. Ok? Então diagnóstico eletrocardiográfico bem difícil. Outra questão. Neste traçado de Holter, assumindo que o canal 2 equivale à derivação V2, podemos dizer exceto. Repare então o nosso eletro também com dois momentos. O momento inicial que eu estou diante de um ritmo sinusal e um segundo momento aqui. Deixa eu aumentar um pouco esse eletro para a gente poder discutir. Repare o seguinte, o início vem no ritmo sinusal. De repente a onda P desaparece e surge um QRS estreito, muito parecido com o QRS anterior, só que não antecedido de onda P. O que é isso? É um bloqueio? É uma falha na condução? Pessoal, o batimento não nasceu no nódulo sinusal. Se eu não tivesse esse batimento em resgate, eu ficaria em assistolia. Isso é um ritmo de escape. Falhou o batimento sinusal, veio um escape. Graças a ele que eu tive contração ventricular. Que escape é esse? Que tem um QRS muito parecido com o QRS habitual e estreito. É um escape de uma região do nódulo atrioventricular, que permitiu a descida por todo o sistema de condução. Então esse é um escape chamado juncional. O que está acontecendo aqui é que o nódulo sinusal, por algum motivo, parou. Eu tive uma parada sinusal. Isso gerou uma pausa inicial seguida de um escape juncional. Esse escape juncional está garantindo a minha batida. E reparem vocês que dependendo da altura na junção AV, onde sai esse escape, essa junção pode gerar um batimento atrial negativo. Uma ativação atrial de baixo para cima antes do QRS. Se for no meio do nódulo AV, como esse diagrama está mostrando, pode dar dentro do complexo QRS. Eu desço para o ventrículo e subo para o atro ao mesmo tempo, praticamente. E como nesse último esquema aqui, se for numa região mais baixa do nódulo AV, eu posso gerar primeiro o QRS e depois a onda P negativa, retrógrada, que é o que acontece no nosso exemplo. Repara, tem uma P negativa depois do complexo QRS. Esse é um batimento juncional com uma ativação atrial retrógrada. Agora eu acho que fica mais fácil as nossas opções. Quais as opções que estão corretas, exceto? Existe um ritmo de escape? Sim, existe um ritmo de escape juncional. A falha é no nódulo sinusal? Sim, eu tive uma parada sinusal. A doença no nódulo AV? Não. Graças ao nódulo AV estar saudável, eu tive um escape da junção. Então a resposta está aqui. Mas vamos às outras. Se ocorre no sono, pode ser benigno? Sim. O tônus vagal exacerbado pode fazer esse tipo de arritmia. Um escape juncional por uma depressão do nódulo sinusal por um mecanismo vagal benigno. Existe ativação atrial retrógrada? Existe. A gente viu aqui. O átrio está sendo ativado de baixo para cima. Uma ativação atrial retrógrada. Então a resposta aqui é a letra C. Há doença no nódulo AV? Não. Não há doença no nódulo AV. Outra questão. Paciente jovem, admitido com palpitação e intenso mal-estar. Qual o diagnóstico eletrocardiográfico? Esse é um eletro que você bate o olho e fica assustado. É um ataque cardíaco de QRS alargado e ritmo irregular. Dá vontade pelo nosso arco reflexo de chamar isso de uma TV polimórfica. Mas sempre pensa numa coisa. É difícil você ter uma TV polimórfica estável o suficiente para você rodar um eletro de 12 derivações. Então já começa a pensar um pouquinho no teu diagnóstico. Mas vamos às opções. Vamos discutir um pouquinho esse eletro. Repara nesse eletro que eu estou diante de um ritmo rápido, irregular e alargado. O professor Wellens nos ensinava que um paciente com ritmo rápido, alargado e irregular é um caso de FBI. Fast, broad and irregular. O que quer dizer isso? Rápido, alargado e irregular. E a gente tem que pensar nessa condição em ter uma via acessória conduzindo uma fibrilação atrial. Mas vamos com calma. Olha o V4 desse eletro. Repara que nesse penúltimo batimento aqui no V4 eu tenho um QRS bem estreitinho. Num batimento anterior eu tenho um meio de caminho. Num batimento um pouco anterior ainda eu tenho um QRS que tem até um platôzinho esquisito. E um batimento anterior a ele com QRS bem alargado. Olha o meu exemplo aqui para te ilustrar. Repara que quando eu tenho um QRS estreito significa que eu tenho algo vindo pelo sistema de condução. Se é algo vindo pelo sistema de condução tem que ser algo supraventricular. E qual é a arritmia supraventricular mais comum e irregular que a gente tem? A fibulação atrial. Então descer com QRS estreito marca para a gente que isso é supraventricular. Descer com QRS alargado poderia ser uma aberrância de condução. Mas pode ser também a descida por um outro caminho. Um caminho que alargue o QRS. E esse diagnóstico eu mato quando eu vejo a fusão dos duas descidas. Eu tenho um batimento que representa a descida tanto pelo nódulo AV quanto por uma via acessória. E isso me dá o diagnóstico de uma fibulação atrial em um paciente que tem uma via acessória. Quando o batimento desce pelo nódulo AV o QRS fica estreito. Quando o batimento desce pela via acessória o QRS fica alargado. E quando o batimento fica com esse aspecto de mistura é porque ele desceu pelo nódulo AV e pela via acessória e se fundiram. Isso é o diagnóstico típico de um eletro de uma fibrilação atrial com pré-excitação ventricular. Então vamos às respostas. Por eliminação talvez você conseguisse dar esse diagnóstico se você já não soubesse ele. Tacardia ventricular polimórfica? Não. Tacardia ventricular monomórfica? Não. O QRS varia bastante entre os batimentos. Fibrilação atrial e bloqueio de ramo esquerdo? Talvez fosse um diagnóstico diferencial difícil de você dar. Mas não teria porque eu ter aquele QRS intermediário da fusão dos dois batimentos. Fibrilação atrial e pré-excitação ventricular? Essa é a resposta. Nenhuma das anteriores era só para dificultar ainda mais ainda essa questão. Então a resposta aqui é fibrilação atrial e pré-excitação ventricular. Olá. Bom dia, meu nome é Yuri Albuquerque. E hoje a gente vai fazer a correção do terceiro Jalequist. Questão número 1. Qual a aula de pressão de perversão cerebral, a PPC, em pacientes com traumatismo criniano e separe? A pressão de perversão cerebral, o nome é mais zero, que é a diferença entre a pressão arterial média e a pressão intracraniana, a PIC. Então, se a gente pensar que a gente tem que otimizar a pressão arterial média do nosso paciente de forma que a gente consiga vencer a pressão intracraniana para manter uma pressão de perversão cerebral adequada, o que é recomendado pelo BTF, que é o Brain Trauma for Density, que é o principal guideline que a gente tem em traumatismo crânio e cefálico, é uma pressão de perversão cerebral entre 60 e 70, que foi evidenciada após múltiplos estudos vacacionais, que uma PPC abaixo de 40 a 50 aumentava muito o risco de isquemia cerebral e uma PPC maior que 70 a 80 aumentava muito o risco de peremia cerebral, por conta da ruptura da barreira hematocefálica. Então, o que a gente otimiza, que geralmente, quando a gente tem a pressão arterial média do nosso paciente na mão e a pressão intracraniana objetiva uma pressão de perversão cerebral entre 60 e 70, que é a letra D, que é o gabarito da questão. Questão número 2. Em paciente com endocardíteo por Staphylocalcus aureus, MRSA, ou seja, resistente à orsacilina, com resistência à vancomicina, com antibiótico de escolha. Então, assim, na verdade, o paciente vai ter um visa, um VRSA. Então, vai ser uma resistência ainda mais exacerbada do que realmente só a vancomicina. Assim, nesses casos, o que a gente tem de opções seria a alinezolida e a adaptomicina como uma das principais opções. Mas a preferência é para a adaptomicina. Por quê? A alinezolida é bacteriostática. E pensando num organismo tão virulento como o Staphylocalcus, a gente vai dar preferência para as drogas que sejam bactericidas como a adaptomicina. Então, a alternativa é a letra E, que é o gabarito da questão que é a adaptomicina por ser bactericida. Então, a gente tem uma preferência a adaptomicina em relação à alinezolida. Questão número 3. Qual era as alternativas abaixo? Qual não é a medida para a hipoxemia refratária isolada? Então, vamos falar um pouquinho das questões. Então, a posição prona. A posição prona é uma alternativa correteira para a hipoxemia isolada, geralmente com a PF-1920, pelo Instituto Prozeva. A gente pensa em fazer a posição prona para o nosso paciente, pelo menos 16, 18 horas. Oxidinclinatório é um vasodilatador seletivo, que vai fazer uma vasodilatação da área que estão ventiladas pelos pulmões. Então, vai fazer uma vasodilatação da área que está ventilada. Então, com isso, a gente vai aumentar a perfusão da área ventilada. Daí, vai reduzir a perfusão da área não ventilada. Então, a gente vai melhorar a relação VQ do nosso paciente. Então, o vasodilatador arterial seletivo. A gente consegue melhorar a relação VQ, então é uma opção para a hipoxemia refratária. Além disso, a equilibrina venosa. A equilibrina venosa, ela é até chamada de equilibrina respiratória, né? De tanto que ela é uma medida de resgate, né? É uma medida de salvamento para uma hipoxemia refratária, que não é responsiva, por exemplo, à posição prona ou à oxidiniscinolatória. A equilibrina venosa, geralmente, se medicar nos pacientes que vão abaixo de PF50, 70, no paciente jovem, sem outras comorbidades isoladas. Inclusive, eu coloco um pulmão em paralelo, permitindo uma estratégia de atuária protetora. Letra D, recrutamento alveolar. Depois do estudo ART, que colocou o recrutamento alveolar de forma rotineira na ARD, a gente não utiliza mais recrutamento alveolar de forma rotineira pelo risco de barotrauma, pelo risco de hiperextensão alveolar. Mas, em alguns casos, sim, quando você tem um pulmão totalmente condensado e que você tem uma área recrutável grande, ela é uma medida, sim, para a hipoxemia refratária e pode ser considerada em alguns casos. E a letra E, que é o gabarito de questão, é a equilibrina arterial. A gente não vai utilizar a equilibrina arterial para a disfunção respiratória isolada. A gente vai utilizar a equilibrina arterial principalmente no contexto de choque cardiogênio. Um paciente com um infarto agudo do miocárdio, que não conseguiu sair de circulação extracorpórea, um paciente com a miocárdia de fulminante, uma ponte para o destino, uma ponte para o tratamento, uma ponte para a angioplastia, ou uma ponte, por exemplo, para o transplante, uma ponte para a recuperação. Então, uma equilibrina arterial, a gente vai utilizar nos pacientes que tiver um choque cardiogênio que é fratário ou hemotrópico. Algum dispositivo de circulação extracorpórea, dispositivo, na verdade, de suporte circulatório mecânico, como um balão intraórtico, a gente pode pensar em utilizar a equilibrina arterial. E a equilibrina arterial, ela tanto faz o papel do coração como do pulmão. Então, você tem um suporte cártico-pumonar, mas o pulmonar isolado, a gente vai preferir a equilibrina venosa. Então, a única que não é uma alternativa para hipoxemia refratária isolada é a equilibrina arterial, que é o gabarito da questão. Questão número 4, questão conceitual. Qual a meta calórica proteica habitual de um paciente em unidade de terapia intensiva? Geralmente, a gente usa uma regra de bolso. Quando a gente vai atingir a meta do paciente após alguns dias, a meta pela fórmula de bolso seria 25 a 30 kilocalorias por quilo pelo peso do paciente. Lembrando que pacientes obesos, geralmente a gente usa de 11 a 14 kilocalorias pelo peso. E a meta proteica é geralmente 1,2 a 2 gramas por quilo por dia de proteína. Lembrando que geralmente a gente dá uma preferência inclusiva para a meta proteica ser atingida antes da meta calórica, porque a gente sabe que a meta proteica é uma meta importante. Então, o gabarito é a questão letra A. E questão número 5, qual a sincronia ventilatória representada na curva ao lado e qual vai ser o ajuste ventilatório necessário? O que a gente vê no gráfico, na segunda curva respiratória, é um duplo disparo. Então, o paciente entrega o respirador duas vezes. Por que isso acontece? O tempo respiratório neural do paciente é maior que o tempo respiratório testado no ventilador. Então, quando o ventilador termina o ciclo respiratório, o paciente quer se manter ventilando. Então, ele entrega o respirador novamente. Então, você vai ter dois disparos, que a gente chama de bread stacking ou bash stacking. Então, você vai ter um empilhamento do ciclo ventilatório. Isso é uma sincronia bem perigosa, por quê? Você vai somar esses dois volumes correntes. Então, o risco de fazer um volutrauma, uma hiper extensão a violar, é muito grande. E como é que a gente ajusta isso no respirador? Se o tempo respiratório neural do paciente é maior que o tempo respiratório testado no ventilador mecânico, tudo o que precisa fazer, na verdade, é alguma forma de aumentar o tempo inspiratório do respirador. Por exemplo, no modo pressão controlada, você vai aumentar o tempo inspiratório diretamente. No modo volume controlado, a gente controla o fluxo. Então, a gente vai reduzir o fluxo para aumentar o tempo inspiratório. E no modo na pressão de suporte, a gente vai diminuir a porcentagem ciclagem. Então, se estava em 30%, por exemplo, a gente terminar o tempo inspiratório, agora a gente vai com 15% fazer a ciclagem. A gente vai aumentar o tempo inspiratório. Então, PCV, aumentar o tempo inspiratório diretamente. PCV, reduzir o fluxo, que vai aumentar o tempo inspiratório indiretamente. E PSV vai reduzir a porcentagem ciclagem. Então, o gabarito da questão é a letra C, que é o duplo disparo e aumento do tempo inspiratório, que a gente deve ajustar. Tá bom, a gente chega ao final do terceiro Jale Quiz. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. E aí, gente? Bem-vindos à última fase do terceiro Jale Quiz. Agora é final. Parabéns a todo mundo. Porque a gente não estava aqui a fim de só ganhar, ficar em primeiro lugar. Eu sei que tem prêmio, eu sei que muita gente queria ganhar um prêmio. O prêmio não era pequeno, era bem legal. Mas, assim, acho que todo mundo ganha conhecimento. É o que mais importa. A gente está aqui para ganhar conhecimento. Na verdade, o Jale Quiz é só uma maneira mais divertida da gente aprender medicina juntos. Então, vamos discutir aqui as cinco questões de exames laboratoriais da última fase. Falar, gente, é difícil mesmo. São questões bem difíceis. Era final. Então, nada de desespero. Ah, não acertei, não acertei. Vamos lá ver uma por uma. Bem, questão 1. É uma questão de gasometria. Tem uma história que fala, o paciente está no leito 6, CTI, é um homem de 22 anos com peritonite para apendicídio sucurado. E choque hemodinâmico. Fala que está muito grave, tinha os exames, e pergunta o distúrbio ácido-base. A história não dá para matar muita coisa, porque tem muita possibilidade. Assim, choque hemodinâmico dessa dose metabólica. Peritonite pode, o paciente pode vomitar, pode ter eucalose metabólica. Assim, é difícil. Se a gente for olhar os exames, tem uma injúria renal, que também pode dar essa dose metabólica, quando é um gap aumentado. Então, assim, choque hemodinâmico também pode dar um gap aumentado. Então, é difícil saber. Vamos dar uma olhadinha, a gente vai ter que fazer conta mesmo, porque a história não vai matar a questão, não. Vamos olhar o que a gente tem aqui de laboratório. Leucocitose, 17.500, 7% de bastão. Tem uma hemoglobina alta, de 15. Plaqueta no limite. Isso não ajuda muito no ácido básico. Tem a ureia de 110, até falei, tem injúria renal. Uma ureia de 110, creatinina de 3.2. Tem injúria renal, mas não vai precisar de mais. O potássio está ali no limite da normalidade. O sódio é 1,3,4. A abomina normal. E aí lá, cloro de 90. E, finalmente, ácido básico ali. pH é normal, 7.4. O bicarbonato é de 18. E o pCO2 é de 30. Então, a gente tem o bicarbonato normal é 22, 26. Ele está baixo. E o pCO2 está baixo. Temos bicarbonato baixo e pCO2 baixo, com pH normal. Gente, vi uma gasometria dessa, que o pH é muito normal, né? 7,4. 7,4 é bem o meio da normalidade. Provavelmente, você tem dois distúrbios. Se você tem bicarbonato baixo, pCO2 baixo, o pH está normal, provavelmente você tem dois distúrbios. Você tem uma acidose metabólica, uma calose respiratória. Se tivesse os dois altos com pH normal, você teria uma calose metabólica com a acidose respiratória. Os distúrbios compensatórios, eles não costumam normalizar o pH. Porque a compensação some na hora que o pH fica normal. Então, normalmente, o distúrbio compensatório pode ter o pH próximo do normal. Mas normalzão? Hum, não. Provavelmente são dois distúrbios. Então, beleza. Provavelmente são dois distúrbios. A gente vai fazer conta para ver se é mesmo e que distúrbios são, como é que é a acidose metabólica. Eu já sei que tem acidose metabólica, a gente vai fazer pCO2 esperado. O jeito bom de fazer isso é a fórmula de Winter. É fácil, né? Rápido. Lembra? PCO2 esperado é igual a bicarbonato vezes 1,5 mais 8. Vou botar os números índios no nosso caso. E vai ficar, olha, pCO2 esperado é igual a 18 vezes 1,5 mais 8. 18 vezes 1,5, para quem é bom de matemática fazer de cabeça da 27, 27 mais 8 dá 35. Então, a gente esperava um pCO2 de 35. E a gente encontrou um pCO2 de 30. Deu diferente, né? E a diferença foi maior do que 2. Então, a gente tem um pCO2 mais baixo do esperado. A gente tem uma alcalose respiratória. Na hora que eu estava pensando antes, ter acidose metabólica com alcalose respiratória. Se tem acidose metabólica, tem que fazer anil gap. Não tem jeito. Então, vamos fazer anil gap. Lembra, anil gap é só de menos cloro, menos bicarbonato. Olha a fórmulazinha. Então, vamos botar os números do paciente. 134 menos 90 vai dar 44. 44 menos 18 dá 26. Então, anil gap é 26. Aumentado. Tem anil gap aumentado, legal, tranquilaço. Então, anil gap aumentado, acidose metabólica, anil gap aumentado. Aí, agora, vem a parte difícil da questão. A parte que deve ter derrubado algumas pessoas. O que é? Gente, a gente tem um anil gap de 26. Lembra que o normal é 12? O anil gap mudou. Ele aumentou em 14 pontos. Agora, olha o bicarbonato. O bicarbonato normal é 24. Ele está 18. Então, o bicarbonato mudou 6 pontos. Então, a gente tem um anil gap que mudou 14 e o bicarbonato que mudou 6. Por que isso aconteceu? A gente tem uma acidose metabólica com anil gap aumentado. A gente tinha que ter a mudança do bicarbonato igual a mudança do anil gap. Porque é o ácido que está mudando o bicarbonato. É o ácido na medida. Eu acho que está no anil gap. Por que o anil gap não mudou igual ao bicarbonato? O que aconteceu de errado? Bem, o que aconteceu de errado é que alguém está fazendo o bicarbonato não mudar tanto. Como é que é isso? Imagina que o paciente tem uma acidose metabólica com anil gap aumentado e aí ele vomita. Fez uma alcalose metabólica. Ele passa a ter uma acidose metabólica com anil gap aumentado, então o anil gap vai continuar alto. Mas o bicarbonato que tinha caído muito, agora ele fez uma alcalose metabólica, o bicarbonato sobe um pouco. E aí ele não muda tanto. Então, é isso. Você tem aqui acidose metabólica com anil gap aumentado mais alcalose metabólica. Dá para fazer isso matematicamente. Como é que a gente faz? A gente faz o delta sobre delta. O que é isso? Aqui, o delta anil gap sobre delta bicarbonato. É a variação de um dividido pela variação do outro. Então, quanto que é a variação do anil gap? Ah, eu já até falei. A variação do anil gap foi 14. Quanto que foi a variação do bicarbonato? Foi 6. Então, a gente vai dividir um pelo outro. Se esse número der acima de 1.6, tem lugar que fala que é acima de 2. Tanto faz. Mas se esse número der um número alto, é porque a gente tem uma acidose metabólica com anil gap aumentado mais alcalose metabólica. Se esse número der um número menor do que 1, se a gente tem um número menor que 0.8 ali, 0.8, 0.4, é porque você tem uma acidose metabólica com anil gap aumentado mais uma acidose metabólica com anil gap normal. Então, a gente vai fazer aqui a conta. Lá, 14 dividido por 6, deu 2.3. Como 2.3 é aumentado, a gente tem uma acidose metabólica com anil gap aumentado mais uma alcalose metabólica. Mais alcalose respiratória que a gente tinha visto antes. Tá? Então, tem 3 distúrbios. Isso é bem difícil. Isso é uma gasometria em alto nível. Mas é legal saber. Então, você nunca ouviu falar. Vale a pena dar uma estudadinha. Vamos olhar aqui as opções. Na letra E, tá lá. Acidose metabólica com anil gap aumentado, mais alcalose metabólica, mais alcalose respiratória. É isso aí, o gabarito. Cuidado ali, falar nenhum letra A, nem nenhum gasometria normal, pH normal. Não. Tem 3 doenças, 3 distúrbios, 3 fisiopatologias. São 3 tratamentos que a gente tem que fazer pra ajudar esse paciente, tá? Então, letrinha E. Acidose metabólica com anil gap aumentado, mais alcalose metabólica, mais alcalose respiratória. É o distúrbio triplo. Pouco conhecido, pouco feito, mas ele existe. É legal saber mesmo. Vamos pra questão 2, vamos ver se ela é mais tranquila um pouco. Você entendeu, na emergência, um jovem atleta com injúria renal aguda após exercício extenuante. Ele tava tentando treinar pra um triatlon sem acompanhamento profissional. Põe, o cara fez lesão renal aguda após exercício. Ele até já falou, aqui na própria questão, né? Suas principais hipóteses são desidratação com lesão pré-renal ou rabdomiólise. Excelentes hipóteses. Mas aí, qual dos dois quer? E aí, a própria questão pergunta. Qual achado laboratorial sugere rabdomiólise? Qual achado é da rabdomiólise? Vamos dar uma olhadinha, né? Não tem jeito. Vamos aqui, tem 5 achados. A gente vai ver cada um pra ver qual que sugere rabdomiólise. Achado 1. Exame de urina com eusinoflúria. Sugere rabdomiólise? Não. Eusinoflúria é típico de nefrite tercial aguda e, eventualmente, âmbulo de colesterol no rim. Não é típico de rabdomiólise. Então, não sugere. B. Densidade urinária é cima de 1.020. Sugere rabdomiólise? Também não. Densidade urinária alta sugere pré-renal. O rim está tentando reter água. Então, isso sugere pré-renal mais do que rabdomiólise. Letra B não é. Letra C eu vou comentar junto com a letra E. Vamos só pular, só porque faz sentido. D. Sódio plasmático é cima de 150. Olha, sódio alto quer dizer que falta água. Rabdomiólise não falta água? Não, a rabdomiólise não falta água, não tem por que ter sódio acima de 150. Isso não fala a favor de rabdomiólise. Aí, olha aqui. C e E. A C fala em níveis plasmáticos baixos de aptoglobina. E a E fala em presença de hematúria no exame de urina. Só pra gente saber. Na rabdomiólise, a gente tem a mioglobina sendo liberada. E a molécula da mioglobina parece muito com a da hemoglobina. Então, quando a mioglobina sai na urina, a gente faz o exame de urina daquele de fitinha. A fitinha, o reagente da fitinha, ele reage com a mioglobina como se fosse a hemoglobina. Então, dá positivo pra hemoglobina. Paciente com urina mioglobina, dá positivo pra hemoglobina. Tá? O problema do reagente ali, porque confunde mesmo que as moléculas de mioglobina e hemoglobina são muito parecidas. Então, a gente tem hemoglobinúria no paciente. É um falso positivo. A gente tem um resultado positivo pra hemoglobinúria no paciente com rabdomiólise. Só que, olha, a letra E, ele fala hematúria. Hematúria não é hemoglobina. Hematúria é hemácia. Hematúria, você viu a hemácia. Não, aí não aparece na rabdomiólise. Na rabdomiólise não dá hematúria. Você não vê hemácia. O que acontece é que dá positivo a fitinha pra hemoglobina. Então, cuidado se você marcou a letra E, pra não confundir hematúria com hemoglobinúria. Hemoglobinúria é a presença de hemoglobina. Hematúria é de hemácia. Tá? Então, não é a letra E. E a letra C, olha, nível plasmático parte, apidoglobina. Abidoglobina é uma proteína que a gente tem no sangue, que ela cai quando a gente tem anemias hemolíticas. Ela cai quando a gente libera hemoglobina no sangue, e a hemoglobina circula no sangue, encontra a apidoglobina e consome a apidoglobina. Só que na rabdomiólise, a mioglobina faz o mesmo. Então, a mioglobina é capaz de consumir a apidoglobina e ela fica abaixo. Então, a questão 2 é a letra C. É uma questão dificil, porque realmente são detalhezinhos. A gente não usa muito na prática, mas é legal, é um conceito bem legal da gente conhecer na rabdomiólise e lembrar da mioglobina e hemoglobina, como elas são moléculas muito, muito parecidas. Tanto em sua forma bioquímica, como em sua função também. Questão 3. O FAN, ou ANA, tanto faz, a mesma coisa, é um exame bastante útil para várias doenças. Mas isso tem um problema, porque tem vários discórbios e várias doenças que podem representar resultado positivo. Então, FAN positivo só não serve para muita coisa. Tem que tomar cuidado também, porque pessoas saudáveis podem ter FAN positivo. Então, a gente nunca sai pedindo FAN assim, a torta é direito, para ver o que dá. FAN a gente pede quando a gente suspeita de uma doença que dá FAN positivo. Só assim que a gente pede FAN. Não sai pedindo de qualquer jeito, ah, para que nem a artrite pede FAN. Bem, está pedindo a questão para marcar a afirmativa incorreta. Então, vamos ver o que está incorreto, qual a afirmativa incorreta ali das 5 opções. Vamos lá. Letra A, padrão nuclear homogêneo, nuclear homogêneo, pode ocorrer no lúpus induzido por drogas. Pode. Devido ao anticorpo antistona. Certinho. Perfeito. Letra A ali é para a gente aprender, aprendemos um conceito. Nuclear homogêneo pode acontecer por causa do antistona, que é o anticorpo do lúpus induzido por drogas. Perfeitinho. Tem outras, olha só, tem outros anticorpos, tem outras situações, inclusive com lúpus, que pode dar padrão nuclear homogêneo. Mas o antistona dá também. Então, a letra A está certa. B, padrão nuclear pontilhado fino denso é comum na população saudável? É o padrão mais comum na população saudável pontilhado fino denso. Porque a gente não pode sair pedindo fã para todo mundo, porque vai ter muita gente saudável com padrão pontilhado fino denso. Então, muito cuidado com isso. Essa letra B está certinha. Letra C, padrão citoplasmático pontilhado fino é tipo da doença mista no tecido conjuntivo? Não é. O anticorpo anti-RNP está certo, doença mista no tecido conjuntivo é anti-RNP. Mas o anti-RNP dá um padrão nuclear, padrão nuclear anti-RNP, padrão nuclear pontilhado grosso. Então, não é citoplasmático pontilhado fino. Então, está errado o padrão ali. Meio decoreba, mas sei lá. Letra D fala, padrão nuclear pontilhado grosso pode ocorrer no lupus devido ao anti-SM. Sim. Na verdade, tanto o anti-SM quanto o anti-RNP dão o mesmo padrão, nuclear pontilhado grosso. Letra D está certa também. É, fala, o nuclear pontilhado centroamérico pode ocorrer tanto na creche da esquilórdia sistêmica como com o longítimo bilhar primário. Está certo. A letra E está certa também. Então, felizmente, tem só uma errada. E a letra C, tá? O padrão ali está errado. Fala que é citoplasmático, que é pontilhado fino. Não é. É nuclear pontilhado grosso anti-RNP. Questão decorebinha difícil, né? Vale a pena conhecer os padrões ali e tal. Apesar de eu achar meio decoreba essa questão. Vamos lá. Questão 4. Questão 4 é uma questão sobre aminotransferases. Sobre transaminases. Então, vai falar lá. Vamos lá ler o que está escrito. Apesar tanto de alanina aminotransferase, que é a LT, pode se chamar de TGP também, como a aspartata aminotransferase, que é a ST ou TGO, serem transaminases presentes nos hepatócitos. Conhecer o padrão delas ajuda o diagnóstico. Legal. Então, pede para marcar a alternativa correta. Vamos marcar a alternativa correta, então. Letra A fala o seguinte. Apesar da maior parte das doenças possuírem a LT maior que a ST, na doença de Wilson, é comum que a ST seja até duas vezes maior que a LT. É comum na doença de Wilson que a TGO seja maior que a TGP até duas vezes. Está certo. Isso pode acontecer tanto na doença de Wilson quanto na hepatite alcoólica. Está certinho. É exatamente isso. Muita gente lembra da hepatite alcoólica, né? Hepatite alcoólica, TGO maior que a TGP, mas doença de Wilson também. São duas exceções aí de hepatite, doenças hepáticas que fazem TGO maior que a TGP ou a ST maior que a LT. É a mesma coisa. Então, letra A já está certa. Já pode marcar, mas vamos ler as outras. Letra B. A moxilina clavulanato pode eventualmente gerar hepatite medicamentosa. Pode. Assim como o paracetamol. Está certo. Porém, no caso do paracetamol, normalmente aumenta as transaminases e é discreto. Não. Paracetamol dá normalmente parte medicamentosa, porque o paracetamol é transaminase muito alta. 2.000, 3.000, às vezes 5.000, é muito alta mesmo. Então, isso já está errado. Ele fala que no caso antibiótico temos transaminases muito altas e fosfatase alcoólica normal. É o contrário. No caso da moxilina clavulanato, normalmente a gente tem transaminases tocadas, relativamente baixas, com fosfatase alcoólica muito altas. Porque o padrão de lesão da moxilina clavulanato é um padrão mais biliar, padrão hepatobiliar. Então, dá fosfatase alcoólicas muito altas, tá? Então, isso está errado ali. A letra B confundiu tudo ali de paracetamol com a lesão por a moxilina clavulanato. Vamos nascer. Nos pacientes com hepatite alcoólica, como temos transaminases muito altas, não, não é. Quase sempre acima de 5.000? Não mesmo. Normalmente, hepatite alcoólica e transaminases são moderadas, ali perto de 400, 500, raramente acima de 1.000. Você vira um paciente com hepatite alcoólica, com transaminases de 3.000, 4.000, acima de 5.000, que nem na questão, pense em outro diagnóstico. Isso é bem comum, tá bom? Então, isso é bem comum. Hepatite alcoólica e transaminases, ali 400, 500. Se chegar a 5.000, deve ser outra coisa. D. Na rabdomiólise, normalmente temos a ALT bastante aumentada e a ST normal. Não, é o contrário. Rabdomiólise, lesão muscular, a gente tem a ST aumentada, porque tem a ST nos músculos e a ALT normalmente normal. Então, trocou ali o que sobe na rabdomiólise, é a ST. A ALT, ela é mais específica do fígado. A ST é menos específica do fígado. É, os pacientes com doença renal crônica e hemodiálise possuem níveis mais altos de ST. Não, eles possuem níveis mais baixos. Aí fala que deve-se usar como valor de referência, um valor 3 vezes maior. Não, 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 não. Pacientes com doença renal crônica e hemodiálise têm níveis mais baixos de ST. A gente discute usar valores de referência mais baixos, tá? Então, quem faz hemodiálise, a ST mais baixa. Às vezes até a ALT é mais baixa do que a população normal. E aí a gente até sugere usar valores mais baixos, porque senão você não vai fazer diagnóstico de hepatite. Então, beleza. A gente já viu lá a primeira letra A. Tava certinho, certinho, certinho. A gente vai marcar ela. Vamos lá. Última questão, gente. Última questão da última fase do terceiro de Alequiz. Vai ter uma imagem, né? Você estava investigando uma paciente da reumatologia. Uma paciente da reumatologia, não sei o que ela tinha, se tinha lúpus, se era doença do colágeno, se era vasculite. Mas tinha anemia e febre. Aí fez um helograma. E aí já está lá a pergunta. Freito ou diagnóstico? Qual outra estado você não espera encontrar? Então, paciente da reumato, que tem anemia, investigando anemia com febre. Bem, vamos olhar a imagem, porque a gente vai ter que falar o que é o exame laboratorial que você não espera. Bem, uma imagem, eu sei que assusta um pouquinho a melograma. Mas esse melograma é muito, muito típico. Esse melograma está muito bonito. Eu não sei se vocês conseguem entender aqui. A gente tem três grandes estiócitos, fagocitando tudo. Ele está aqui super ativado, fagocitando muita hemácia. Ele está muito ativado, tá? Então, a gente tem uma síndrome de ativação macrofágica. Na verdade, aqui não dá para fazer o diagnóstico. Mas é a principal hipótese, porque a gente tem esse exiócito aí, fagocitando tudo na medula, fagocitando hemácia pra caramba, a gente está vendo três aqui, só num campo, né? Então, três num campo só deve ter muito, muito ativado, fagocitando tudo. E a gente sabe que o paciente tem anemia, tem febre, tem doença hematológica. Isso é muito clássico de síndrome de ativação macrofágica. É uma doença conhecida como SAM. Então, a principal hipótese deve ser SAM. Essa imagem de estiócito na medula muito ativado, mais febre, mais anemia no paciente com doença hematológica, a principal hipótese é SAM. Então, vamos lá ver o que não acontece na SAM. Vamos lá. Aumento de triglicerídeo acontece na SAM? Acontece, faz parte dos critérios diagnósticos. Aliás, aumento de triglicerídeo é a letra B. Aumento de ferritina também é critério diagnóstico de SAM. Aumento de ferritina e de SAM são muito, muito, muito altos. É das doenças que mais aumenta a ferritina. Então, aumenta bastante triglicerídeo, aumenta bastante ferritina. Dá pancitopenia. É típico. É critério diagnóstico também. Pancitopenia é um dos critérios pra SAM. A letra E fala de diminuição do fibrogênio. Isso também é típico. Esse não é critério diagnóstico de SAM, mas é típico de SAM. Aumento de triglicerídeo, aumenta a ferritina, dá pancitopenia e diminui o fibrinogênio plasmático. Só que não muda a LDL. Então, não faz parte de critério, não é típico, não tem muito a ver. Aumento de LDL com SAM. Questão difícil porque, tipo, várias fases, né? Você tinha que ver a história, olhar a imagem, perceber ali que era um xócio fagocitando tudo, muito ativado. Aquela imagem é bem típica. Vale a pena gravar assim na cabeça. E aí, viu aquele xócio fagocitando tudo, num paciente com febre, febre, quase todos os pacientes com SAM praticamente têm febre. Um paciente com febre, com anemia, tem que pensar em SAM e tá ali, aumento de LDL. Eu sei que, naquele desconforto, cara, eu nem sabia o que era SAM direito, sem ativação macrofágica. Mas é uma doença que vale a pena conhecer, é uma doença interessante, que se você não pensar, não tiver na cabeça, a gente perde a aginótica. Às vezes a gente acha que é até sepsis e, na verdade, é SAM, tá? Então, vale muito a pena ficar atento a essa doença. Se não, de ativação macrofágica, tá? Acontece em pacientes, a SAM especificamente, acontece em pacientes reumatológicos. O que é isso? É uma ativação dos macrófagos que saem fagocitando tudo, né? No tecido eles viram estiócitos, sai fagocitando principalmente em massa, tá? Não aumenta LDL, é letrinha C e acabamos a última fase, a final de todas, do terceiro Jale Quiz, a par de exames laboratoriais. Parabéns pra quem tava aqui no nível dos internos, o internato aqui ganhou. E a todo mundo também, foi legal, a gente discutiu um pouquinho de medicina, é esse agora, assim, as questões em alto nível, as questões bem difíceis. Mas é isso, vamos aprender junto, gente. Vamos aprender eternamente, isso não tem fim, a gente vai aprender medicina até o final. Um grande abraço a todos e até a próxima.